Ai, olha, eu vou pra cama com o Mariano, que é o quadro mais famoso da televisão do Piauí e a gente faz com o melhor colchão do mundo, que é o meu colchão ônibus. Olha, a gente tem muito prazer de ter o colchão ônibus como nosso parceiro. E como nós estamos fazendo 29 anos no ar, a produção do programa junto com o marketing do colchão ônibus pediu para que a gente reprisasse umas camas antigas. Eu adoro ver, que eu vou ver se eu ainda estou novo, porque é a vida de 10 anos, eu olho e é legal. Então vamos pra cama com o Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão ônibus, que é sim a tecnologia do prazer na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano, oferecimento colchão ônibus. Experimente acordar bem. E aí, mais um na cama com o Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes, eu quero lhe dar uma dica pra você comprar o presente da mamãe. Ainda dá tempo, amanhã é o dia das mães. Você pode comprar um colchão igual a esse pra você dar pra sua mãe. Ela vai amar de felicidade. Qual é a mãe que não quer ganhar um colchão desse, né não? Colchão ônibus, que é a tecnologia do prazer. E a minha cama de hoje é Top Gang. Anda maravilhosa! Muito obrigada! Você é top em todo... é, top. Nada mais perfeito do que ser top. Parabéns pela artista que tu és. Muito obrigada! Eu sempre adoro participar dos programas. Sempre recebe a gente tão bem. Bota a gente lá em cima desse jeito. Obrigada mesmo! Tinha vontade de vir pra cama? Ora, com certeza! Na cama, Mariano! Eu tô com o Mariano! Você é linda! Faz um trabalho maravilhoso! Aliás, vocês estiveram no estúdio no nosso programa, né? E foi um grande sucesso, né? Foi o maior sucesso, a repercussão foi tremenda. Eu digo isso, mas não foi realmente? Foi, adoramos, adoramos participar. A gravação ficou ótima, o som tava ótimo pra gente como banda, sempre pensando nisso. Muito obrigada mesmo, sempre. A nossa equipe é maravilhosa, todo mundo faz tudo bacana. Agora você vai falar pra gente dos projetos de vocês. Conta bem, porque não é só a Top Gang, tem também o outro projeto, né? Fala pra gente. Isso, o meu projeto principal é a Top Gang. Quando a Top Gang toca nos 80, o pessoal que assistiu o Sábado Maior, da vez que a gente participou, já conhece. E no dia 31 estará gravando o DVD, o primeiro DVD no Parque Lagoas do Norte, a partir das 8 horas da noite. Entrada franca, porque lá é aberta, então quanto mais gente, melhor. É verdade! Que legal! Eu acho tão bacana vocês levarem pra ali, pra aquela região, a Zona Norte. As pessoas daí da Zona Norte vão ter o privilégio de ver essa banda maravilhosa. E não é só pra galera da Zona Norte ir. Não, é pra tudo. Vai ser a partir de que horas? A partir das 8 horas da noite. Bem cedinho, vai começar realmente as 8 horas. Olha, eu vou estar lá, viu? Fala do outro projeto. O outro é o New Time. O New Time é aquele que eu fiz o programa especial, que eu mostrei no aniversário de Terezinha. Isso, isso mesmo. Um belo momento único que vocês fizeram lá no alto da igreja São Benidinho. Inclusive, a Antena 10 apoiou demais o nosso evento no ano passado. Foi, foi. E nesse ano já tô aqui novamente pra pedir mais divulgação. Certo. Tô aqui na cama falando sobre o New Time. Certo. No próximo sábado. Isso, no espaço Noé Mendes. Os ingressos já estão à venda no Palácio da Música, no Sushi Express, Terezinha Shopping, na The Hole, que vende patins na Zona Leste. E a gente tá querendo bombar. É um espetáculo em que todos os cantores são jovens. Os cantores estão sempre dançando, sempre coreografias no meio. A banda também jovem, tocando tudo ao vivo. É tipo um musical, né? Não é um musical. Quase isso. É quase um musical. Só que a gente toca mais pop rock. E tem algumas músicas de teatro musical também, mas o nosso foco é aquela coisa de espetáculo de Michael Jackson, de Beyoncé. Ah, que bacana demais. Lindo demais. A produção é impecável. Nossa, a gente corre muito atrás de tudo. Olha, mas tu é linda. Muito obrigada. Você é demais. Tá cansada, solteira. Eu sou uma namorada. Eu tenho meu namorado. Mas ele tem... Agora fala aqui pra mim devagar. Ele tem um momento de ciúme. Não, tem nenhum. É um momento de ciúme. Uma mulher que eu olho tu tava. Outro dia eu tava lá na casa do povo, vendo você cantando, você em cima do palco. E o povo fica, ó. Pela maneira de você cantar. Pelas belas pernas que você tem. Belas pernas, viu? Obrigada. Belas pernas lindas, impecáveis. E eu vi ela. As mulheres também, filha. E os homens. O namorado não fica com ciúme, não? Não tem. Até porque ele é meio que meu produtor. Então ele faz a dizer, vá arrumado, mostre as pernas. Tá certo. Ele diz, é isso. Mas olha, muito bom estar contigo. Mais rapidinho aqui. Convida de novo o povo pra ir assistir no próximo sábado, dia 17, né? Próximo sábado, dia 17 de maio. A partir das 20 horas, New Time. New Time. New Time. No Noemendes. No Noemendes. Cantores jovens cantando e dançando. E no dia 31 de maio, no Parque Lagoso Norte, bairro Matadouro, a gravação do primeiro DVD da banda Top Gun. Aquela banda maravilhosa que vocês viram aqui no programa, que é impecável. Muito obrigada. Adorei estar contigo. Também adorei. Muito, 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 muito. Doeu? Doeu? Não. Acho que eu quero de novo. Agora, pra encerrar, o namorado ficou com ciúme não? Então vem pra cama comer? De jeito nenhum, tá adorando também. Eu tô cateada dos nomes não. Os namorados, dos maridos não tem isso. Vão começando a ter ciúme. Esse povo não tem ciúme nem mim. Acha que eu sou um anjo. Adorei estar contigo, tua linda. Deus te abençoe. Você também, você também. Muito sucesso. Saúde. É tudo. Vamos lá, vamos encerrar. Eu posso encerrar, tô fazendo uma capelinha? Pode. O que tu faria? Tá bom. Eu faria uma música que eu não canto na Top Gun, nem no New Time, porque eu prefiro aproveitar. É lógico. Being Good. Vamos encerrar você fazendo isso? Vamos lá. Olha, isso foi na cama com o Mariano. Vamos lá. Vamos lá, canta. Being good isn't good enough. Being good won't be good enough. When I fly, I must fly extra high. And I'll need special wings. So far I go from so far below. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchão Homens. Experimente acordar bem.